1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... E no espelho uma lágrima cai Percebo que a noite ainda não acabou Me desesperam ver que entre nós dois Apenas um cigarro no cinzeiro ficou Eu quase entro em parafuso, vem desmontar o meu mundo e vai embora sem hesitar Então percebo que nada mudou, mais uma vez estou Sozinho eu te esperar E quanto mais o tempo passa Mais eu sinto sua falta O seu cheiro ainda mora em mim Tá difícil suportar Eu mal consigo explicar A dor de ver você partir Quanto mais o tempo passa Mais eu sinto sua falta O seu cheiro ainda mora em mim Tá difícil suportar Eu mal consigo explicar A dor de ver você partir O seu cheiro ainda mora em mim E quando fecho os meus olhos de você Eu lembro, choro e pego algo pra me achar Mas as lembranças são mais fortes Cão em mim Levo choque Não consigo explicar Eu te procuro e no escuro Posso sentir o seu corpo aterrissando Sobre o meu Pra que tanta indiferença Seu orgulho é doença Que me corroeu Quanto mais o tempo passa Mais eu sinto sua falta O seu cheiro ainda mora em mim Tá difícil suportar Eu mal consigo explicar A dor de ver você partir Quanto mais o tempo passa Mais eu sinto sua falta O seu cheiro ainda mora em mim Tá difícil suportar Eu mal consigo explicar A dor de ver você partir E quanto mais o tempo passa Mais eu sinto sua falta O seu cheiro ainda mora em mim Tá difícil suportar Eu mal consigo explicar A dor de ver você partir Quanto mais o tempo passa Mais eu sinto sua falta O seu cheiro ainda mora em mim Tá difícil suportar Eu mal consigo explicar A dor de ver você partir A dor de ver você partir